Gente, veja a delicadeza e a beleza dos vestidos de noivas feitos à mão. Se é lindo de se ver, imagine você saber que um vestido de noiva é feito à mão. Nossa, quanto trabalho, hein? Este vestido de noiva é um 5x1. São cinco peças em um mesmo vestido. Saia semissereia, saia vazia de tule, estrutura do corset e duas alças finas, trabalhadas em renda. Um trabalho delicado da estilista Ana Lima, que levou três semanas para ser feito. Desde que tinha 15 anos, Ana sabia que queria trabalhar com moda. Hoje é formada e pós-graduada em moda, cultura, mercado e docência. Eu sempre soube que eu queria fazer moda. E aí eu me formei em 2000 e entrei na faculdade, né? E me formei em 2016. Foram três anos de curso. E eu sempre quis trabalhar com criação. Sempre quis ser estilista. Só que eu sou estilista que eu gosto de criar com sentido. Fazer a diferença na vida da pessoa, sabe? Então eu fiquei em busca desse propósito por muito tempo. E pensei, nossa, é isso. Super casa com aquele propósito que eu estava buscando. Que é criar, que é fazer a diferença na vida de uma pessoa. Porque nada mais é legal do que você estar participando do grande dia, né? A Ana faz a peça do momento mais esperado em um casamento. A chegada da noiva. Uma responsabilidade. Já que o vestido é muito reparado pelos convidados. E é a realização dos sonhos de quem casa. Antes de começar, eu fui estudar. Fui estudar acabamentos mesmo de alta costura. Acabamentos que são utilizados em marcas como Chanel, Dior. Fui me preparar para poder entregar o melhor produto, o melhor vestido para a minha cliente. Então, assim, o processo tem sido leve. Cada vestido que eu faço, eu aprendo com cada um, sabe? Cada um é uma novidade. Cada um é um desafio. Só que é um desafio leve. É um desafio bom. É um desafio que eu aprendo, sabe? E tem sido um processo maravilhoso. A diferença desses vestidos de noivas que foram desenhados, modelados e costurados pela Ana, é que todos eles foram feitos à mão. Inclusive, a aplicação de pedrarias e bordados. Um trabalho que é tendência hoje no mundo da moda e que é chamado de handmade. Então, o vestido de noiva handmade é um vestido feito à mão. Como é o exemplo desse daqui. Esse, ele é um vestido cinco em um. Esse vestido, a noiva entrou em contato para fazer ele comigo oito meses antes do casamento. Eu preciso desse tempo por conta desse trabalho manual. Eu vou explicar um pouquinho essa peça. Então, essa peça tem esse corset, que é essa estrutura do corpinho. E aí, ó. Ela tem uma saia semissereia. Todo esse trabalho da saia semissereia, toda essa renda, ela é aplicada à mão, cortada e aplicada à mão. E essa saia de tule, que são seis camadas de tule no corte godê, que dá super essa leveza, essa fluidez. E também, todo esse trabalho aqui, ele é feito à mão. Cada rendinha, como eu sempre falo, aplicada à mão, cada bordado, cada pedraria é aplicado à mão. E quais as tendências de vestido de noiva para este ano? O que se vai ver nos casamentos em 2022? Eu vou falar das tendências, vou dar três tendências de vestido de noiva para 2022. A primeira tendência é o corset, que ele dá uma super valorizada na silhueta feminina. Esse corset, ele tem as barbatanas aparentes. A segunda tendência que eu vou falar é a saia no corte, é vazê, que ela é mais sequinha aqui na região do quadril e vai abrindo todo o volume na saia. E outra tendência para 2022 é o tule de poá. Esse tule de poá é um tecido super romântico e ele, combinado com pedrarias, combinado com rendas, dá um toque super delicado. Nos vestidos de noiva.